Olá, eu sou a Patrícia Mello Magoga. Eu e meu orientador, professor do mestrado da UEL, Darciso Natal Murar, publicamos o artigo A Escola Pública e a Sociedade Democrática, a contribuição de Anísio Teixeira, no periódico Educação e Sociedade, no seu volume 41. O artigo tem como objetivo analisar a importância da escola pública na formação da sociedade democrática. Faremos aqui uma breve reflexão sobre o papel da escola pública na formação da sociedade democrática, que estão cada vez mais pertinentes e necessárias nos tempos que o Brasil está vivendo. A pandemia da Covid-19 acirrou a desigualdade da educação nacional pela divisão entre a escola privada e a escola pública, ou seja, entre a escola das elites e a escola popular. Desse modo, a modalidade de educação à distância está favorecendo a escola das elites, enquanto as escolas públicas enfrentam dificuldades técnicas e pedagógicas. Essa prática não atende os princípios democráticos, por ter um perfil bastante tarifeiro para os estudantes e professores. Nesse modelo, os estudantes pegam as atividades na escola, ou as recebem de forma remota, fazem as tarefas quase sempre sem nenhuma mediação docente, e as entregam de volta para que o professor faça correção e avaliação. Assim, esse modelo de ensino rompe com os princípios democráticos do diálogo, da deliberação, da convivência, da associação com o outro e da experiência comunal investigativa proposta por Anísio Teixeira. Cria-se, então, um modelo educacional voltado para o acúmulo de informação, e não para pensar os problemas a partir das próprias experiências. Outro agravante que não podemos deixar de mencionar sobre essa prática é o fato de ela acentuar as desigualdades sociais já tão impregnadas na sociedade brasileira, já que ela mantém e reforça a condição do pobre na falta de acesso à educação de qualidade, qualidade, enquanto o rico se mantém estudando com todos os recursos tecnológicos necessários, com o apoio da família, que tem disponibilidade para estar ali presente, e com a estrutura moderna que a escola privada oferece aos seus alunos. As consequências desse modelo tradicional, conteudista e online de ensino são nefastas, especialmente na educação básica, em que se espera que sejam formados os hábitos democráticos. A educação não é um privilégio, ela é direito de todos, e a democracia não pode tolerar nenhum tipo de privilégio. Encerramos essa fala, convidando a todas e a todos a acessar e ler este importante artigo, que aborda a contribuição do pensamento de Anísio Teixeira para a transformação da realidade educacional, social e política no Brasil. Temos uma riqueza de experiências de educação democrática que necessitam ser mais bem estudadas e divulgadas em periódicos científicos, sobretudo na área da educação, para que possamos aprender com eles. Por isso, resgatando a nossa memória dessas lutas pela educação democrática, a gente pode encontrar bases mais sólidas para pensar em nossas práticas educacionais nesse mundo tão complexo e desafiador. Dessa forma, poderíamos enfrentar a onda conservadora e reacionária das elites que se fixam na defesa dos seus próprios privilégios. Desejamos a todas e a todos uma boa leitura. Então, vamos lá.